Em uma pequena cidade do interior, a história começa com o jovem Lucas, um estudante de história, em seu quarto. Ele está cercado por livros e objetos antigos quando recebe um pacote inesperado. O pacote, empoeirado e desgastado pelo tempo, foi enviado por seu avô, um renomado pesquisador de moedas que passa a maior parte do tempo viajando pelo mundo em busca de descobertas numismáticas. Lucas abre o pacote com curiosidade e encontra algo surpreendente, uma moeda antiga de prata adornada com símbolos intrincados. A moeda é diferente de tudo o que ele já viu. Ele a observa atentamente, percebendo que ela não é apenas uma peça de metal, mas um artefato que guarda segredos antigos. Os símbolos na moeda que representam a deusa da lua, Selene, são ricos em detalhes e parecem contar uma história de uma civilização perdida. A moeda é uma antiga moeda grega, usada em tempos remotos. E Lucas sente que ela é a chave para desvendar o mistério que seu avô estava investigando. Intrigado, Lucas decide investigar a origem da moeda. Ele se dirige à biblioteca da cidade, onde começa a pesquisar em livros antigos e em sites de numismática. À medida que se aprofunda nas pesquisas, ele descobre que a moeda pode ser uma relíquia de uma civilização antiga. Os símbolos começam a fazer sentido. Eles representam Selene, a deusa da lua, elementos culturais que apontam para uma civilização perdida. A moeda grega, com sua iconografia detalhada, revela que ela era usada não apenas como moeda de troca, mas também em cerimônias religiosas dedicadas à deusa da lua. Lucas fica cada vez mais fascinado. Ele percebe que a moeda não é apenas uma peça de coleção, mas um elo com o passado, uma janela para uma cultura antiga que ele mal conhece. À medida que ele continua sua investigação, ele encontra um artigo online que menciona uma lenda sobre uma cidade antiga que prosperou graças ao comércio de metais preciosos. A moeda grega que ele possui é descrita como uma moeda da lua, usada em transações comerciais e cerimônias religiosas dedicadas à Selene. A iconografia é rica em significados. A lua representa a sabedoria, proteção e o ciclo eterno da natureza. Continuando sua busca por respostas, Lucas lembra das anotações que seu avô lhe enviou junto com a moeda. As anotações revelam que o avô acredita que a moeda é uma chave para um tesouro histórico, não de riquezas materiais, mas de conhecimento. Ele havia mapeado locais onde a moeda poderia ter sido cunhada, e Lucas decide seguir suas pistas. Em suas anotações, o avô descreve a moeda grega como uma peça única, com uma história que remonta a séculos, dedicada à deusa da lua, Selene. Lucas sente uma conexão especial com seu avô ao ler suas palavras, e percebe que ele está seguindo um caminho que seu avô começou. Determinado a descobrir mais, Lucas viaja para um vilarejo remoto no interior da Grécia, onde acredita que a moeda foi cunhada. O vilarejo é um lugar simples, com casas tradicionais e moradores locais que vivem de acordo com as tradições antigas. Ao chegar, ele é recebido por um grupo de anciãos que reconhecem a moeda imediatamente. Eles contam histórias sobre uma antiga civilização que honrava a deusa da lua, Selene. Eles explicam que a moeda grega era usada em rituais de troca e que seu verdadeiro valor não era material, mas sim o conhecimento e a sabedoria acumulados ao longo de gerações. Lucas ouve atentamente, aprendendo sobre a rica herança cultural que a moeda representa. Com uma nova perspectiva, Lucas retorna à cidade. Ele percebe que a verdadeira riqueza está na compreensão da história e da cultura por trás das moedas. A moeda grega, dedicada à deusa da lua, Selene, não é apenas um objeto de valor monetário, mas um símbolo de uma rica herança cultural. Lucas decide compartilhar seu conhecimento com outras pessoas. Ele começa a ensinar sobre a moeda e sua história, mostrando a importância da numismática como uma janela para a compreensão de culturas antigas. A moeda da lua, com seus símbolos e iconografia, conta uma história que vai além do valor monetário, revelando a riqueza cultural e histórica de uma civilização perdida. E assim, a aventura de Lucas com a moeda da lua chega ao fim. Ele aprendeu que a numismática é mais do que uma simples coleção de moedas antigas. É uma forma de preservar e entender a história e a cultura de civilizações antigas. A moeda da lua, com seus símbolos e significados, é um testemunho da riqueza cultural que ainda pode ser descoberta e apreciada. E embora seu avô esteja sempre viajando, explorando o mundo em busca de novas descobertas, Lucas sabe que ele está seguindo um legado de paixão e curiosidade que começou com seu avô. E aí 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 E aí